Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Eu fiz um vídeo ensinando como você deve regular a guitarra, e eu peguei uma extrato, visto que a grande maioria das pessoas tem esse tipo de guitarra. E a galera aqui no comentário falou assim, ah Gustavo, você fugiu um pouco da Floyd, é mais complicado. Teve um que falou que se fosse uma Floyd ia demorar duas horas. Meu, a Floyd, eu acredito que é bem mais fácil de regular. Eu particularmente gosto mais até. É claro, vai muito da pessoa que tem a maior prática com o seu instrumento. Um luteiro então faz rápido as duas formas, tanto se for uma tele ou uma extrato, que você tem os parafusinhos aqui atrás, ou até uma Floyd, certo? Se for uma Ibanez, certo? Como eu tenho as minhas Ibanez com pontes Loproed e também ponte Ed, existe esta chave aqui também, que é da Ibanez, que serve justamente para você regular a oitava, certo? Então eu vou colocar essa chavinha aqui em funcionamento e vocês vão sacar como que é. Aí você fala assim, pô Gustavo, mas eu não tenho essa chave, aí é sacanagem. Eu também vou lhe ensinar como você deve regular uma ponte onde você não tem essa chave. Lembrando que essa chave é da Ibanez e serve apenas para as pontes Loproed e Ed. O que acontece? Quando você tem uma guitarra com Floyd, todas elas têm esse carrinho aqui, certo? Beleza? Então esse carrinho aqui que você deve movimentar, tranquilo? Para você conseguir movimentar esses carrinhos, nós temos aqui esses parafusos que ficam na parte superior. E para que você tenha que movimentar, é só você soltar esse parafusinho e colocar no ponto correto que irá funcionar. Beleza? Então é isso daí. Já na Ibanez a pegada é muito legal. Então a primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o nut, certo? A gente precisa soltar ele. Basicamente essa guitarra está com as oitavas bem legais. Mas mesmo assim vamos soltar aqui, beleza? Então eu vou destravar aqui a minha guitarra. Então beleza. Claro que eu não vou fazer isso em todas as cordas, né? Mas vamos soltar aqui, beleza? Soltei as três aqui. Massa. Beleza. Agora a guitarra livre, como eu faço para regular esse carrinho? Você coloca essa chave, certo? Aqui, ó. Ela tem esse dentinho aqui, ó. Certo? Esse dentinho ele entra bem aqui, ó. Bem onde entra a corda. Beleza? Então eu posiciono essa parte aqui e bem aqui ele fica travado, ó. Meu para regular, aqui ó. Pronto. Certo? Ela entrou aqui e encaixou aqui. Como eu falei, é justamente para esse tipo de ponte. Lopro Edge ou Edge. Meu, agora a parada é muito fácil. A partir do momento que eu fixei aqui, ó. O que eu preciso? Preciso de uma outra chave para soltar aquele parafusinho que fica bem aqui, ó. Certo? Esses parafusos que ficam aqui na parte superior. Meu, eu soltando aqui o parafuso, certo? Ó, pronto. O legal é que esse carrinho agora, a movimentação desse carrinho é só assim, ó. Né? Ó, se eu quiser puxar a corda, é difícil ver para o vídeo, né? Pelo vídeo, mas o carrinho está se mexendo aqui, ó. Então eu apertando aqui, eu jogo o carrinho para trás ou eu soltando aqui, jogo o carrinho para frente, meu. E daí a coisa mais simples do mundo é regular uma ponte dessa. Deixa eu falar, Gustavo, mas eu não tenho essa chavinha. Como que eu faço para regular? Vou ensinar também. É uma forma um pouquinho mais pré-histórica, né? Então vamos aqui, colocar o cabinho aqui. Vamos ver o que acontece com a guitarra aqui, ó. Primeiro eu vou deixar aqui, ó. Vou até afinar no Mi aqui. Então eu posso mexer nessa parte aqui, assim, ó. E afinar a guitarra, ó. Ó. Certo? Posso até aqui, ó. Então, ó. Eu afinei através dessa parte. Então vamos ver o que acontece. Corda solta. Beleza. Apertei aqui no Mi. Como a guitarra já estava regulada. Ó. O Rézinho ali, ó. Beleza, ó. 100% aqui afinada. Tranquilo? Agora você fala assim, ah, Gustavo, mas se a guitarra estiver desregulada. Eu vou desregular aqui de propósito, ó. Só vou jogar esse carrinho para frente aqui, ó. Beleza, ó. Está totalmente para frente. A corda caiu a afinação. Vamos voltar aqui, ó. Beleza? Esse barulhinho que faz aqui é desses parafusinhos aqui, assim, ó. Vou até tirá-los aqui. E vou travar esses aqui de cima para não fazer esses barulhinhos. Beleza. Eu joguei o carrinho todo para frente, né? Então olha o que aconteceu. Afinei a guitarra. Beleza? Um pouquinho mais aqui, assim. Beleza? Agora, vamos ver o que acontece com essa oitava. Aqui ela caiu. Pelo que eu estou olhando aqui, caiu um pouco, né, ó. Ó. Certo? Caiu um pouquinho. Então o que eu faço? Eu puxo o carrinho aqui, ó. Simples assim, ó. Que é para você mexer nessa parte. Então eu vou lá. Afino de novo. A jogada é o carrinho. Sempre é o carrinho ali, ó. Beleza? Aqui. Ó lá. Novamente. Afinado, ó. Ó as oitavas. Certo? Depois que ficou pronto, o que eu faço? Eu venho aqui. Achei o ponto correto. Eu travo, certo? Nesses parafusos que tem aqui. Depois é só soltar aqui. Certo? Isso você faz com as demais cordas. Pronto. Regulada uma oitava de uma Ibanez, de uma forma super simples, com esse tipo de chave. Beleza? Agora você fala. Pô, Gustavo. Eu não tenho essa chave. Ensina a regular. Meu, é a mesma sacada. Claro que você vai ter que ser um pouquinho mais mirabolante aqui com as ferramentas aqui, já que nós não vamos utilizar. Vou trocar de guitarra e nós já voltamos. Agora com outra guitarra aqui, o procedimento vai ser o mesmo. Pena que nós não vamos conseguir utilizar essa chave aqui, visto que não encaixa mais, né? Porque é uma outra ponte e tudo mais, né? Como eu falei, aquela chave é exclusiva para Ibanez. Mas aqui acontece a mesma pegada aqui, ó. Você tem aqui os carrinhos e o parafuso, certo? Quando você soltar esse parafuso aqui, ó. Vamos pegar a chave. Essa aqui é um pouquinho diferente. Vamos um pouquinho maior. A da Ibanez é menorzinho. A dessa guitarra aqui é um pouquinho maior, ó. A partir do momento que eu solto aqui, ó. Acabei de soltar aqui, ó. O carrinho foi para frente. Meu, a sacada aqui agora é que você vai utilizar uma chave, sei lá, uma chave de fenda. Uma coisa assim, um pouco mais grosseira a parada aqui, né? Então vamos plugar essa guitarra. Agora com a guitarra plugada, como eu soltei aqui esse parafuso, basicamente a afinação dela já caiu aqui um tom. Vamos puxar aqui até o Mi. Não faz mal que o carrinho está desregulado. Beleza? Bateu a afinação. Aqui, ó. Subiu, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó. Certo? Acabou subindo esta parte aqui, ó. Certo? Ó, subiu, 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 né? Subiu bastante aqui a parte do afinador. Então a afinação acabou subindo. O que eu tenho que fazer? E, na verdade, como eu estou desse lado da câmera aqui, ó. Eu olhando de frente, ele subiu a afinação. Logo, eu tenho que trazer o carrinho para a mesma direção. No caso aqui, eu tenho que empurrar o carrinho. E nesse caso, é aquela jogada que eu falei de tentativa e acerto, né? Como que você faz? Você vai ter que desafinar a guitarra, nesse caso aqui, ó. Vai ter que deixar as cordas mais molinhas para você fazer esse procedimento aqui, ó. Veja só. Infelizmente, é assim que você faz. Você tem que pegar, certo? Uma chave, se você quiser proteger aqui com alguma coisa, aqui, ó. Você está vendo? Mas eu deixei a corda solta, certo? Ó. Daí eu venho, empurro o carrinho, certo? Dessa parte aqui, ó. Estou colocando a chave e empurrando o carrinho. É claro, eu vou falar que eu acho que é mais ou menos aqui. Daí eu empurro, travo. Então, eu joguei o carrinho para trás, certo? Vamos aqui. Aperta a corda de novo. Às vezes dá sorte de já ir na pegada. O que eu vou fazer? Vou afinar. Vamos colocar aqui no Mi. Beleza? Estou enxergando. Estou velho já. Beleza. Afinou. Agora, casa 12. Ó lá. Afinou. Casa 19. Caiu. Filha da mãe. Puxei o carrinho demais. Na verdade, aqui o ponteiro, ele caiu. A iluminação não está ajudando muito ali, né? Então, o que acontece? Aqui ficou legal. Aqui. Ó, caiu. Mas é coisa pouca. Quer dizer que o que aconteceu agora não está, eu olhando o afinador de frente, o que acontecia? Quando eu afinava ele no meio, beleza. Quando eu bati aqui as oitavas, ele tinha subido a afinação. Agora, ele, como eu empurrei muito o carrinho para trás, ele acabou descendo a afinação nessa parte. Então, aqui eu tenho que soltar um pouco o carrinho. Às vezes eu posso usar de malandragem aqui, ó. De colocar a ponte aqui, ó. E soltando bem devagarinho. Porque daí a corda está puxando, né? Ó. Eu solto bem devagarinho e já travo. Beleza? Que daí eu não solto de uma vez, senão o carrinho vem tudo, né? Então, eu vou soltando um pouquinho. É o que eu preciso, que é o micro ajuste. Eu tenho que afinar de novo, ó. Caiu aqui meio tom. Aqui no meio. Beleza. Aqui no meio. Aqui está dando bem certinho também no meio. Aqui na 17. Está caindo ainda. Aqui já está mais legal. Beleza. Tem que soltar mais um pouquinho ainda. E você vem aqui, ó. É legal que eu tenho que jogar o carrinho para frente. Então, aqui, ó. Bem devagarinho, o carrinho vem sozinho, ó. Massa. Agora vamos afinar novamente. Ó. Caiu aqui um tom. Aqui no meio. Beleza? 100% ali. Veja só. Dá para dar um tapinho um pouquinho mais para trás ainda aqui. Beleza. Agora aqui na 12. Na mesma parte. Aqui no afinei bem. Aqui. Aqui. Certo. Ó. Já. Meu, está quase. Está um risquinho agora para cima, meu. Eu desci demais. Então, agora a jogada. Deu. Só porque eu estou querendo ser muito minucioso aqui, né? Então, eu vou tentar soltar aqui, ó. Mesmo com a corda apertada. Aqui você tem que tomar muito cuidado para você não marcar a tua guitarra. Certo? Vamos ver se eu vou conseguir. Não, não vai rolar. Não vai rolar assim. Vai ter que soltar a corda. Só que agora é só um cabelinho para frente. E é a mesma coisa que fosse uma guitarra aqui com o parafuso. É claro. Com essa chave ficou muito mais fácil. Aqui tem que ser um pouquinho na... No machado mesmo aqui, ó. Para você pegar. Meu, é só um pouquinho para cima. Ó. Só um cabelinho aqui, ó. Aqui. É só um cabelinho aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Aí. Talvez eu tenha apertado demais. Então, mais uma vez. Galera, está quente aqui hoje, hein? Nossa senhora, já estou suando aqui, ó. Só para ajudar vocês aqui, ó. Então, aqui está no meio. Aqui está no meio. Aqui está quase. Aqui já está no meio. Olha lá. Beleza. Como eu falei, você... Quando você tem este ponteiro aqui, ó. Certo? O meio é o meio. Mas, meu, às vezes, um petelequinho, um risquinho ali não vai fazer diferença de você... Do teu ouvido, assim. Como eu falei, tem guitarras que pegam 100%, ó. Aqui também, ó. Dá 17. Bem legal. Dá 22, ó. Ó. Fechou, ó. Então, é assim que você regula. É muito fácil. Aí você faz isso com todas as outras. O único empecilho dessa guitarra com Floyd é que você tem que soltar a afinação. Beleza? Agora eu vou mostrar na Les Paul. Agora, na Les Paul, ela é muito parecida com uma Strato. Só que ela é um pouquinho mais chata de mexer. Pois os parafusos estão aqui, ó. Embaixo das cordas. Certo? Então, aqui, é claro que você não precisa soltar as cordas. Mas você tem que pegar uma ferramentinha bem legal aqui, ó. Bem fininha. Uma chave, no caso dessa guitarra aqui, é uma chave de fenda. Bem pequenininha, ó. Não sei se dá pra... Estou desfocado aqui, ó. Mas é uma chavinha bem pequenininha. Onde você vem aqui, certo? Nesse parafusinho aqui, ó. E você vai, ó. Só o fato de eu colocar ali já está beleza. Então, é a mesma coisa. A partir do momento que eu coloquei a chave nesse parafusinho, esse carrinho vai andar. O procedimento daí é o mesmo. Bate corda solta, afina a guitarra. Daí, começa a bater as oitavas. Daí, eu já ensinei no vídeo anterior e também dei alguns relembrers. Nesse vídeo, o ponteiro, quando subiu a afinação, você traz esse carrinho para trás. Quando o ponteiro ali, nas oitavas, caiu a afinação, você joga o carrinho pra frente. E aqui, o procedimento é o mesmo. Ele é só um pouquinho mais chato. Beleza? Se você quiser saber mais dicas sobre regulagens, principalmente de alturas de corda, parte de tirante, meu, tem um vídeo no meu site totalmente grátis. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza, meus queridos? Então, é isso daí. Como você deve regular as oitavas de uma Floyd ou de uma Gibson, é a mesma coisa. Aqui a gente não foge. Aqui a gente vem com a informação mais legal pra você. Então, deixa teu like aí, compartilha com seus amigos aí, e vamos pra cima. Gustavo Guerra, Underworlds Techniques. E aí, gente.